Taca a raba em mim, taca a tabaca em mim Alar em ti, é bola alenquim, é bola alenquim Passa como da primeira vez Taca a raba em mim, taca a tabaca em mim Alar em ti, é bola alenquim, é bola alenquim Passa como da primeira vez Tá carraba em mim, tá carraba em mim Vídeo rebolando lento, descendo enquanto eu viagem Se manda pepe que eu teletransporto pro seu quarto A bunda dela é um vento forte, que pôs minha pipa no alto Meu coração preso no cofre, ela invadiu sem deixar rápido